O encontro para celebrar o Dia Internacional da Mulher foi realizado na sede do Grêmio Mariopolitano e Mariópolis, organizado pelo Núcleo Feminino da Cooperativa Camisqui. Nós acreditamos muito na força do campo e na força que a mulher tem nos negócios, na agricultura, no meio familiar. Então isso, essa importância que a cooperativa dá para as mulheres é muito gratificante para cada uma de nós que hoje se encontra aqui, para celebrar este dia com muita alegria. As mulheres têm assegurado um espaço cada vez maior de liderança no agronegócio. Rita de Bortoli acredita que comemorar o Dia da Mulher é um momento de reflexão sobre a atuação da mulher no mundo moderno. Eu entendo que para a mulher o encontro, a troca de energia, o estar junto, é uma forma de reabastecimento energético, de boas vibrações, de boas energias para poder dar continuidade em todos os desafios que tem, que a vida nos apresenta. A cooperativa realiza o encontro anual no Dia Internacional da Mulher como uma ação de gratidão pela força da presença feminina nas ações diárias do agronegócio. Ela está muito bem inserida dentro do agronegócio, no entanto que ela faz parte da família do agro, né? Ela carrega a bandeira do agro junto com o marido, com a família, com os filhos. Então esse é um momento importante e parabéns pelo Dia da Mulher. Hoje a mulher faz parte do agro. Há necessidade que ela acompanha o desenvolvimento da atividade do esposo. E a gente fica satisfeito aí de ver esse grupo reunido, fazendo uma confraternização do dia delas. À tarde teve também palestra com Ione Cortese, falando sobre o empoderamento da mulher no agronegócio. Quando a mulher se empodera, mas não o empoderamento de querer ser mais do que homem, mas nem menos, e sim essa igualdade que Deus nos criou. Deus nos criou o masculino e o feminino, mas para sermos iguais, não para um ser maior e o outro menor. Então eu acredito que nesta época que vivemos, a mulher tem se libertado mais. Até porque ela contribui também com as despesas da casa, com o sustento da família, ela contribui com o homem, que uma vez era só o papel dele. Então eu acredito assim que vivemos um bom momento sim, mas a mulher ainda precisa conquistar mais espaço, principalmente você tratando dela. Ela tem que se conscientizar disso, ela tem que acreditar no valor dela. A mulher precisa acreditar que ela pode mais do que ela está fazendo.